Todos os serviços de diálise no Brasil terão que seguir novas regras. A ideia é dar mais segurança aos pacientes renais crônicos. As mudanças foram adotadas em comemoração ao Dia Mundial do RIM. A nova regra determina que os núcleos de segurança do paciente nos serviços de diálise avisem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre os problemas que venham a ocorrer durante o tratamento dos rins, como é o caso de infecções. Outra novidade é o prazo de um ano para que os serviços de diálise usem filtros descartáveis durante o tratamento do sangue nos pacientes portadores de hepatite. Atualmente, esse procedimento só é feito em pacientes com vírus HIV. No geral, os materiais são esterilizados e reutilizados. A norma aprovada pela Anvisa ainda determina o prazo de três anos para que os filtros sejam descartáveis para qualquer tipo de paciente que se submete à hemodiálise. Em 2013, o Ministério da Saúde aplicou R$ 2,5 bilhões no atendimento a pessoas com deficiência renal crônica. Existem atualmente no país 90 mil pacientes desse tipo sob os cuidados do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com as novas regras, a Anvisa quer dar mais segurança ao tratamento. Isso diminui muito o risco de transmissão da doença dentro do próprio serviço. Como nós mexemos com o material biológico importante, que é o próprio sangue, o risco de contaminação cruzada entre pacientes termina que é muito galto. Nós temos casos relatados de surtos de hepatite em serviços de diálise. Com essa medida, nós vamos reduzir bastante esse risco de acontecimento dentro do próprio serviço. Também em comemoração ao Dia Mundial do RIM, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do tratamento de pessoas com doença renal crônica. A partir deste ano, estados e municípios vão poder ofertar serviços de acompanhamento desses pacientes em diferentes estágios da doença, além da diálise e do transplante que já são oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Sistema de Saúde